Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um recurso chamado formatação condicional. Ela é muito utilizada principalmente quando a gente trabalha com um grande volume de dados. Ela serve para destacar, através da formatação, alguma informação específica da sua planilha. Eu vou mostrar aqui como faz, vocês vão conseguir entender melhor como que isso vai poder te ajudar. Tudo bem? Eu tenho essa planilha que eu criei, que é uma planilha de frequência de alunos, onde eu tenho as presenças e as faltas de alguns alunos que eu coloquei aqui na minha planilha. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essas células, onde eu já preenchi as presenças e as faltas dos meus alunos. É uma planilha de dois meses, de maio e junho. Coloquei essa quantidade para eu poder mostrar para vocês. Então, selecionei todas as células onde eu tenho a frequência dos meus alunos. Agora, eu vou criar a minha formatação condicional. Eu quero, de alguma forma, destacar as presenças e destacar as faltas desses alunos. Então, eu venho aqui em cima em formatar. Nessa lista aqui de opções, eu vou escolher formatação condicional, tá? Então, vai ser aberta aqui na parte da direita as opções para eu poder configurar essa formatação. Eu tenho cor única ou escala de cores. Eu vou trabalhar com a cor única que eu acho mais simples. E aí, com o tempo, se você quiser trabalhar com a escala de cores, isso também vai depender muito do contexto da sua planilha, tá? Aplicar ao intervalo. Eu sempre seleciono manualmente da forma que eu fiz, porque para mim é mais fácil. Se você quiser vir aqui e digitar o endereço do seu intervalo, você também consegue, tá? Regras de formatação. Então, para eu criar a minha formatação condicional, eu preciso definir qual vai ser a regra, tá? Então, eu tenho está vazio, não está vazio. Então, por exemplo, eu quero destacar células dentro da minha planilha que estão sem informação. Então, seria o está vazio, não está vazio, são as células que têm informação. O texto contém, o texto não contém, o texto começa com, o texto termina com, o texto é exatamente, a data, maior, menor, enfim, tá? Tem várias opções e você também pode personalizar uma fórmula para a sua formatação condicional. No meu caso, eu quero destacar as faltas dos meus alunos, ou seja, as letras F. Então, eu quero destacar todas as células que tenham a letra F. Eu tanto posso utilizar o texto contém ou é igual a, tá? Eu vou utilizar o texto contém. Então, o texto contém. Eu vou clicar aqui e vou digitar a minha letra F. Tá? Digitei maiúsculo, mas se eu colocar minúsculo, ele também consegue identificar. E vejam que, automaticamente, ele já mudou a cor da célula, tá? Ele está utilizando um padrão aqui, um padrão de verde, mas eu também posso trocar a cor. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Na hora que eu digitei o F, ele já destacou para mim as células que têm a letra F, né? O texto contém F. Então, por exemplo, se eu colocar a letra P, ó, apaguei o F e coloquei a letra P. Automaticamente, ele já muda, tá? Ele vai destacar para mim as células que têm a letra P. Vou deixar com F mesmo. Eu não quero verde, tá? Vejam que aqui, ele mudou a cor do preenchimento da célula e não do texto, tá? O meu texto, ele continua na cor preta. E a célula, o preenchimento da célula, ele colocou em verde. Não quero verde. Então, eu venho aqui, ó, tenho a formatação, posso colocar negrito, itálico, enfim. Na letra A é a cor do texto, que eu vou manter preta. E aqui do lado é a cor de preenchimento no baldinho. Então, eu vou clicar aqui nesse baldinho. Eu quero um vermelho, tá? Acho que esse vermelho aqui meio rosado, enfim. Eu vou utilizar essa cor, tudo bem? Terminei, venho aqui em concluído. E ele cria aqui, deixa aqui pra mim, essa regra, que é o texto contém F, tá? Então, ele vai criando aqui uma lista com todas as regras pra essa planilha, tá? Vou fechar. E eu tenho aqui de uma, visualmente, né? Fica mais fácil pra eu poder identificar as faltas. Então, o professor, ele bate o olho, ele já sabe qual é o aluno que mais falta, né? Chega a diretora, a coordenadora. Ah, qual que é o aluno da sua sala que mais falta? Bater o olho aqui, visualmente, eu já consigo passar essa informação. Posso ter a soma? Posso. Eu já tenho até uma coluna aqui de quantidade de faltas que eu não preenchi ainda. Mas a forma visual também já me ajuda bastante, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu quero destacar minha letra P, que é de presença, mas eu quero destacar com uma cor diferente. Vou fazer o mesmo processo. Formatar, formatação condicional, venho aqui em adicionar regra. Eu não vou perder essa regra que eu já criei, tá? Se eu não quiser mais essa regra, ó, quando eu coloco o cursor em cima da regra, aparece a latinha de lixo. Então, eu vou remover a regra e automaticamente ele vai tirar esse preenchimento da letra F. Mas eu não quero retirar essa regra, eu quero adicionar mais uma. Clico em adicionar outra regra. Já tenho aqui selecionada. Agora eu não vou utilizar o texto contém, eu vou utilizar é igual a. Nesse caso, vai funcionar da mesma forma, tá? É só pra vocês verem a utilização de uma outra regra. Vou colocar minha letra P, que ele deixou aqui em verdinho, mas eu não quero verde. Eu quero esse azul bonito aqui, nossa. Ficou muito azul. Vou utilizar esse azul aqui, mais claro. Vou ficar com esse azul aqui, tá? Então, eu já tenho ali destacado o meu P. Como eu já tinha destacado a letra F, não tinha necessidade de eu também destacar a letra P, tá? É só pra mostrar pra vocês que a gente consegue criar mais de uma regra em uma mesma planilha. Dependendo do contexto, você vai precisar. No meu caso, não era necessário. Bastava eu destacar a letra F de falta, tá? Mas dependendo do contexto, você vai precisar criar várias regras dentro da sua planilha, tá? Terminei a criação da minha regra, clico em concluído e ele mantém aqui pra mim, tá? Se eu quiser fazer alguma alteração nessa regra, quando eu venho aqui que ele me mostra a lista, é só clicar em qualquer uma delas que eu venho aqui e consigo fazer qualquer alteração, tá? Eu consigo mudar a regra, mudar o critério dessa regra. Então, é isso. É assim que nós criamos a formatação condicional. Você pode adaptá-la pro seu contexto. É um recurso que eu gosto bastante, tá? Principalmente em planilhas, onde a gente tem uma quantidade muito grande de informações. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo seja útil pra você. deixe suas dúvidas ou sugestões nos comentários. E compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada.